Vão? Pra você ter ido reto. Não! Tá certo! Calma aí, deixa eu ligar o ataque pra você. Calma aí, deixa eu ligar o ataque pra você. Vou ter que adaptar. Alguma coisa aconteceu de errado aqui. É, descarrilhou. Tá certo, tudo assim? Tá certo. Antes. Aí. Falou. 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 Depois de vocês, eu vou fazer um teste aqui com o Thomas. Deve puxar os três vagões, vamos ver se a gente vai conseguir aguentar. Calma aí, deixa eu botar esse vagão aqui. Esse vagão dos trens de prata lá da FIPADO antigo. Que eu comprei aqui, só que só faltam os outros vagões. Acho que eu vou comprar o trem de prata aí, os vagões. Calma aí, deixa eu parar, Tom. Para aí. Vem cá. Aí, vai. Meu Deus! Minha Nossa Senhora, minha Nossa Senhora, Jesus amado. Meu Deus do céu. Arruma isso. Arruma isso. Arruma isso. Aí, aiip. Aí... Aí... Vamos lá. 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 Vamos lá.